Olá GT1Lives, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e vamos agora para um dos unboxings mais esperados aqui no canal o Motorola Moto X4 foi eleito por toda a MiG especializada com o smartphone mais bonito da Motorola eu realmente gostei muito já temos um vídeo aqui, vai estar aqui no card para vocês verem um vídeo dele com heads on e agora fazer o unboxing, fazer o teste já embaixo d'água só que aqui é assim, unbox aqui sempre tem alguma coisinha a mais estou doido para tirar foto dos meus peixinhos vamos ver se eles querem ser fotografado vamos então para esse unboxing já vamos ver o que tem aqui na caixa pessoal olha lá, esse é da cor Topazio que é aquele azul brilhante, tem gente que acha que é cinza vai ter os manuais, vai ter o cabo de 5x4 que eles estão chamando aqui, que é de carregamento o carregador, turbo power e a ferramenta de remoção fabricado no Brasil ele veio com um preço bem bacana, bem competitivo ele é novo, Motorola então é uma caixa bem reforçada, bem quadradona e aqui, tanto o logo da Motorola você vê que quase não aparece mais Lenovo estão reforçando bem a marca Motorola está em baixo relevo com uma tinta metalizada, bem premium mesmo olha lá, aqui também a mesma coisa então logo aqui de câmera traseira dupla a frontal do 16, que eles estão prometendo aqui um recurso para tirar foto e gravar no escuro um bom recurso, precisamos testar o design em vidro 3D, pessoal, olha que bonito resistente à água primeiro smartphone resistente à água da Motorola octa-core, que é o 630, né, Snapdragon e a bateria de 3.000 mAh que deve dar conta para o recado, para os usuários normais, né vamos ver se ele vem com bateria, pessoal vou deixar ele ligando aqui vamos ver o que mais que vem aqui dentro a chave, ele é ele tem entrada para cartão de memória, mas é híbrido, tá, pessoal que são os vamos dar uma olhada aqui os manuais, ó aqui tem um um guia rápido bem bacaninha, né depois eu dou uma olhada nele gostei dele na mão pessoal me pergunta muito pô, é um smartphone intermediário primo smartphone bom de 5 polegadas tá difícil de achar, viu, pessoal mas esse aqui é uma opção né tem várias funções aqui tem até a ideia de você acho que era aqui, o OneTouch OneTouch Key da Motorola não me lembro bem o nome agora mas de você com a sua digital conseguir já baixar todas as senhas todos os aplicativos do seu antigo Motorola vamos já testar aqui a digital, né eu tô doidinho pra fazer um teste com ele ó, tá muito responsivo, viu fazer um teste com ele ali no aquário vamos já fazer aqui o primeiro teste acho que é a primeira vez tem que vamos ver agora é rápido, viu gostei 360, ó viu que eu não fiz assim pra baixo ele tá abrindo vamos ver assim do outro lado é muito bom pessoal, salvei assim, né ele abriu de todas as formas vamos agora só dar uma passadinha no aparelho mesmo então flash frontal aqui a câmera frontal aqui entrada não sei se dá pra ver aqui para microSD os botões de volume texturizado o botão de power de liga e desliga entrada pra carregar USB entrada para fones de ouvido microfone aqui na frente que é difícil a gente achar, né e na verdade a gente sabe que aqui tem aquela função One Touch que a gente pode escolher que tem no iPhone que tem nos outros motos também você pode trabalhar com esses botões da barra de tarefas aqui direto pelo sensor digital ele não é ele é um sensor não é um botão vamos ver o que mais que vem então é um cabo né opa entrada tipo C normal um bom cabo de um metro um metro e meio um bom cabo aqui a fontezinha homologada pela Anatel tubo power ah lá eles chamam de tubo power mas é o quick charge 3.0 excelente 5V 3A 9V 1.6A ou 12V 1.2A talvez não chamem de quick charge 3.0 senão tem que pagar a patente para Qualcomm e o fone de ouvido os fonezinhos da Motorola tem melhorado muito cabo flat bacana fonezinho de ouvido que parece ter uma qualidade muito boa né e aqui as borrachinhas para você trocar de acordo com o tamanho do seu ouvido vamos lá então fazer o nosso teste ó pessoal sem colocar a parte do lado direito aqui ele pega está gravando bem os peixinhos viu agora vamos tentar descer é realmente pessoal como foi dessa vez ele desligou mesmo bom fica aí então a nossa dica para a Motorola verificar o que está acontecendo não sei se é um problema desse smartphone mas ver como que a gente poderia gravar lá embaixo d'água claro que é uma proteção P68 a empresa não diz que grava embaixo d'água mas seria interessante que a gente conseguisse fazer se tivesse mais esse recurso além de vários os números que ele tem de câmera aqui tá ok se quer ver mais conteúdos como esse não deixe de deixar seu like se inscreva no canal abelite o sininho um grande abraço fica com Deus e até mais peace e aí Tchau, tchau.